Música Jogo, olha, menores, 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 vencer eu, que é tudo pode, que nenhum dos seus flãos podem ser frustrados. Levanta a sua mão, Senhor, cada representante de família aqui, nós temos que nenhum dos seus flãos sobre a vida dele ou sobre a vida dela. Serão frustrados. Mas temos que o Deus, querido Santo, que aquilo que o Senhor tem com eles, com o teu povo, não vai parar. Não vai, meu Deus, acabar. Porque eles acreditam em ti. E se eles têm em ti, meu Deus, o Senhor opera a sua vida deles. Pensei, eu, que é tudo pode, que nenhum dos seus flãos podem ser frustrados. Pensei, eu, que é tudo pode, que é tudo pode, que é tudo pode, que é tudo pode, que é tudo pode. E a minha vida em tuas flãos está, em todos os seus flãos, podem ser frustrados. O que é tudo pode, que é tudo pode. Não se custarão, não se custarão, não se custarão. O que é tudo pra mim? Ninguém me entende Mas pode o eu do soltar A treca pode se abalar Mas sou só de Deus Ninguém me entende E vencer Enquanto pode Nenhum dos seus caros Podem se cruzar A bondade é tua É perigo e tuação Nenhum dos seus caros Podem se cruzar O Senhor tem um dos seus povos, podem se frustrar E não se funde a mão, e não se funde a mão Ouça a voz de Deus, que tem que ajudar Mas pode o meu cruz sobrar, a terra pode estar Mas não somos de Deus, ninguém te impedirá Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um dono contigo, ninguém te impedirá Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar Se Deus tem um dono contigo, ninguém te impedirá Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filhão Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filhão Quando passares pelo mundo, ele não te queimará Pois eu estou contigo, filhão Eu estou contigo, filhão Eu estou contigo, filhão Eu estou contigo, não tem vacilo meu Não tem vacilo meu Mas se seu pato falecer, me vai na alvada Escava nós anos, cala a contrata Escação do medo, tem tem coração Escava os homens, não me dá pra ver, Deus Vai ver, é só quem vem aqui Aparece todas as águas, podem te impedir Acredirem de mim e colocações Ou seja, é só quem vem aqui Não te means pelasímen Só quem vem aqui Só quem vem aqui Só quem vem aqui Só quem vem aqui SóSe eu SEU Esse jeito pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se eu for só aqui Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se eu for só continuar Ninguém pode te levantar Existe algo de Deus na sua vida A palavra renovo Ela é a alteração de um índio Ela é a balança de um índio E Deus diz assim Eu vou na tua mente agora O renovo vai vir de forma tremenda Pode sim não falar em língua cristal Pode totalmente chorar Mas o renovo que eu estou te dando agora Nada mais tem trabalho vai parar O renovo vai vir de forma tremenda O renovo é o espírito da depressão O espírito da ansiedade Essa vontade de cortar os mundos Essa lua vai vir de forma tremenda Enquanto você se olhava no espelho Eu estava lá com você Eu estava lá com você Eu estava lá com você Estava lá com você Olha aqui pra mim Você estava lá com você Estava lá com a gente Eu vou acabar com o mistério Antes que ela chegue lá Eu vou acabar com a vida dela Antes que ela chegue lá Eu vou acabar com o mistério 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 Você está representando o espírito Enquanto a palavra de maldição está caindo por terra agora Eu e minha casa serviremos ao Senhor É o que eu fiz Eu e minha casa Enquanto você a caça é uma representação do Espírito Santo Qualquer sombra saiu de casa dizendo Tudo que eu queria Jesus É a caça hoje Tudo que eu queria que o Senhor sou manifestado pra mim Eu não tenho cuca construção de rapaz Eu me ger시고 a falar que nem todo mundo Eu consigo A mito eu sinto a cena do nome Esse é o meu avasmo Esse é o meu avasmo Essa é o meu avasmo Isso tudo vai me dar pra mim É no seu avaso É na sua busca Amém. 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 Amém.